E a estação rodoviária aqui de Três Lagoas, o terminal rodoviário, está passando por uma reforma. Vocês se recordam que na semana retrasada a gente falou aqui que parte do teto desabou? Pois é, por conta disso a prefeitura iniciou uma reforma no local. Uma equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Três Lagoas trabalha duro para resolver o problema no telhado da rodoviária. Um guindaste segura toda a estrutura metálica para que não venha ao chão, enquanto os operários inserem calços de sustentação. Vale ressaltar que os dois pilares de concreto não ficou abalado, apenas a estrutura metálica do teto. Por isso, as equipes da prefeitura estão instalando essas barras para sustentar a estrutura que é antiga, de 1978. Essas barras irão dar o sustento a toda a estrutura, até que o novo telhado seja colocado. Enquanto isso, ao lado é possível ver o tamanho do entulho que se transformou a estrutura do antigo telhado, que não resistiu às ações do tempo. No dia 29 de abril, por volta das 3h30 da manhã, esta parte do telhado não resistiu e desabou. Só não veio ao chão, porque toda a estrutura estava amarrada. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Prefeitura estiveram no local e, após análise, o prédio ficou parcialmente interditado e não alterou os serviços na rodoviária. Obrigado. 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 Obrigado.